A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje 17 de novembro de 2021, quarta-feira. O Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 19, versículos do 11 ao 28. Naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse, também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e coles o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco, ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na leitura da Léxia Divina do Evangelho de hoje, vimos então São Lucas narrando o Evangelho em que Jesus conta esta parábola do reino, que um homem muito rico foi para uma cidade longe a fim de ser coroado rei e entregou a dez de seus empregados, nessa versão de São Lucas, cem moedas cada. E alguns cidadãos, porém, não gostavam deste homem e mandou a embaixada atrás dele a fim de não deixar que ele fosse coroado. Mas ele foi coroado rei e voltou e foi prestar contas aos empregados que tinham deixado dinheiro e aqueles empregados que tinham enviado uma comitiva, uma embaixada, atrás dele. Chegou o primeiro empregado, o qual ele tinha dado as cem moedas e disse a ele que tinha rendido dez vezes mais, ou seja, mil moedas. E este homem elogiou muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. E assim o segundo também disse que rendeu cinco vezes, o homem o elogiou e deu o governo de cinco cidades. Por fim o outro disse que tinha ficado com medo, porque ele era um homem. Cole aonde não semeou e recolhe aonde não destes. Então este homem, este senhor, disse a seu servo, servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu não sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que tu não depositastes meu dinheiro no banco e ao chegar eu retiraria com juros? E este homem então pediu para outros empregados tirar deste servo mau as cem moedas que ele tinha dado E dá aos que tinha mil, porque completou ele, aqueles que já possui será dado ainda mais E aqueles que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto aos inimigos, que não queria que eu renasce sobre eles, trazei-os aqui e matai-os à minha frente. Isto então é um retrato do reino de Deus. Daquelas pessoas que recebem então a graça de Deus, os dons de Deus, os carismas Que recebe os talentos, as moedas, os bens de Deus, de todos os tipos E consegue trabalhar e consegue multiplicar, multiplicar os talentos Multiplicar os dons, multiplicar as graças Com seu esforço, com seu trabalho, com sua dedicação Mas também existem outras pessoas que não multiplicam Que ao invés de buscar, multiplicar, buscar e trabalhar Enterra a moeda, guarda no lenço Como citado aqui nesse evangelho de São Lucas Mesmo sabendo que teria que multiplicar Porque o Senhor é exigente E na prestação de contas, que é então o fim dos tempos Então Deus vai dizer Onde está o bem que eu te dei? O que você fez com ele? Cadê sua esposa? Cadê seus filhos? Cadê sua saúde? Cadê sua inteligência? Suas capacidades? Cadê os bens que eu te dei? Os bens materiais? O que você fez com eles? Você ajudou? Você multiplicou? Você instruiu? E assim haverá então uma prestação de contas Nos finais dos tempos E aqueles então que se tem Ou seja que Deus deu e ele tomou posse E multiplicou como os seus Então Deus dará ainda mais Que é o reino de Deus A eternidade E aqueles aos quais tem pouco Não trabalhou nem com aquilo que Deus deu Não multiplicou nada Deixou enterrado e guardado os tesouros de Deus Então estes serão tirados até o que Deus deu A própria vida A sua casa, a sua família Os seus bens E assim sucessivamente Porque irão para a condenação eterna Lembrando que nós estamos No final dos tempos No final do ano litúrgico Por isso que então são essas leituras Escatológicas Que significa então Os finais dos tempos Continuando esta meditação Será que nós Nos enquadramos Em quais dos servos Aquele que multiplicou Dez vezes mais Aquele que multiplicou Cinco vezes mais Ou aquele que enterrou os talentos Será que você Será que eu Será que nós estamos Enterrando os talentos As graças As bênçãos Que Deus nos concedeu Nosso casamento Nossos filhos Nosso cônjuge A nossa inteligência Os nossos pais Enfim Tudo aquilo que Deus nos deu Deus nos capacitou Será que nós estamos Enterrando E não usando Não usufruindo E não multiplicando E não crescendo Em graça Em estatura e sabedoria Diante de Deus E dos homens Qual deve ser Os nossos méritos No final dos tempos O que nos espera O que te espera No final dos tempos Quando o filho do homem Voltar Quando ele foi coroado Rei no céu Quando ele voltar Com a coroa Para instaurar De maneira total E definitiva O seu reino O que ele nos dirá O que ele dirá A cada um de nós Nessa terceira etapa Irmãos Rezemos a Deus Louvando Bem dizendo E glorificando A Deus Pela sua graça Pela sua misericórdia Por cada um de nós Pelos bens Pelos talentos Pelas graças Que ele tem nos dado Pelas condições E capacidades De trabalhar De multiplicar De sermos cada vez Mais santos E pedir a graça Da misericórdia Se por muitas vezes Enterramos o talento Se por muitas vezes Trabalhamos pouco Se por muitas vezes Não tivemos nem aí Para aquilo que Deus é Para aquilo que Deus nos deu Nos concedeu Senhor nós te pedimos A graça Senhor De valorizarmos E sermos gratos Aquilo que o Senhor nos deu Aquilo que temos Que vem de Ti Que nos dê a capacidade De trabalhar De multiplicar os talentos De ser cada vez mais Mais e mais E mais santo De crescer em santidade De cuidar De tudo aquilo Que o Senhor nos deu A começar Da nossa família Dos membros Da nossa família Dos bens espirituais Das graças Dos sacramentos Que o Senhor nos concedeu Nós te pedimos Ó Deus De bondade Amém Quero convidar você Para deixar no chat O seu comentário A sua meditação Se você quiser tirar dúvidas Fazer suas perguntas Quero convidar você Ainda a dar o seu like E compartilhar este vídeo Para que tantas outras pessoas Também possam ser evangelizadas Queremos ainda Louvar a Deus Pelos nossos benfeitores Que fazem possível Esta gravação Seja você também Um benfeitor Da comunidade Cristo Servo Muito obrigado Deus os abençoe Deus os abençoe